Música Uma coisa que eu estou, a Isamadalena, observando também, gente, são, até comentamos isso, lá no estado de São Paulo. Lá tem muito cachorro morto na beira da pista, alguns pássaros também, porém aqui nós estamos encontrando animais que lá nós não temos, com a facilidade que aqui tem. Por exemplo, ali tinha um filhotinho de tamanduá, ele morreu, algum carro passou por cima, e já tinha caracará do lado, só aguardando uma oportunidade para começar a se alimentar esse pequeno animal. Também encontramos alguns, eu chamo de lobinho, parece uns lobinho pequeno, não sei o nome desse animal, parece um cachorrinho, um rapinho bem peludo, o corpo bem peludo, amarronzado, e eu creio que é mais de noite e a noite, vão tentar atravessar e acaba que perdem a vida. Tatu também, bastante tatu, encontrei vários já, e a gente fica triste por ver que esses pequenos animais acabam perdendo suas vidas quando tentam atravessar a pista. Aliás, teve um que quase que a gente passou por cima, ele entrou na pista, eu vi de longe, olhando o retrovisor, aí esqueci que o meu carro com o retrovisor interno não funciona porque é uma casinha, olhando de fora, não vinha vindo ninguém, aí eu tirei um pouquinho para o gostamento, ele ficou no meio da pista, nem o outro carro pegou ele, nem eu, depois ele voltou para o lugar onde ele tinha saído. Então são muitos animaizinhos mortos, mas aí tem uns que se alimentam dele aqui, né? Lá no estado de São Paulo eu não vi nenhum carcará, por exemplo, para se alimentar, mas aqui já tem, que é uma diferença de que lá não tem e aqui já tem. Nossa gente, é muito algodão, viu? Muito algodão mesmo. Dá até saudade da roça, viu? De colher esse algodão aí, baixinho, bem bom de colher. Que saudade, gente. E aproveitando o assunto, pessoal, deixem nos comentários aí, aqueles que ao colheram algodão, machucavam as pontas dos dedos, eu me lembro que chegava a sangrar aí acima da cutícula, aquela pelinha acabava até arrancando, porque muitas vezes a gente tinha que trabalhar e era para produção, quanto mais você colhia, logicamente, mais você ganhava, né? Então nós tínhamos que ralar e sem dó. Eu era criança, mas o que eu podia fazer? Eu tinha que trabalhar para ajudar a minha mãe, né? A minha família foi para Itaguajé, no Paraná, para colher algodão, e as casinhas eram feitas de taquara com barro batido, chão de terra batida também, e o telhado era feito de tabuinhas de pé de coqueiro, sabe? Era um tempo sofrido, muito sofrido. As camas eram tarimbas, não tinha nada de cama com colchão, não, esquece, não existia isso. Os colchões eram feitos de palha de milho, volta e meia ficava um pedacinho lá, que sobrava de um sabu, e às vezes estava dormindo tão gostoso, virava, pegava aquilo na costela. Quantos aí passaram por isso? Deixem nos comentários, falem lá para nós como é que foi o trabalho de vocês na roça, vai ser bom a gente saber. E olha só, pessoal, coincidência ou não, ali tem uma máquina na frente, eu só não sei se é uma colheitadeira de algodão, mas dá para vocês verem aí na esquerda que tem uma máquina. Como eu não tenho muita intimidade com isso, eu calculo que possa ser uma colheitadeira, e talvez também não, né? A gente não tem noção. E aqui estamos nós, continuando o nosso caminho, a Madalena estava conversando comigo, como que vocês colhiam? Se é no balaio, ou se era com saco de estopa amarrado na cintura, porque tem gente que usa o sistema do saco amarrado na cintura. Como é que você colhia, Madalena? Eu era com saco de estopa. Quando eu era pequena, eu era com aquele saco de sal pequenininho. Aí depois que eu fiquei maior, né? Bem maior, aí eu comecei com saco de estopa. E aqui nesse estado, pessoal, o progresso vai de duas maneiras, como vocês podem ver aí, ó. Olha que beleza o trem, mais uma vez, olha o tamanho desse trem. Lá pra trás nós já encontramos um, tem hora que ele está à nossa direita, daqui a pouco está à nossa esquerda, e vai que vai. Então, eu acho que esse estado aqui deveria, ou melhor, não esse estado aqui, mas o nosso estado, São Paulo, deveria investir mais em trens. Olha o tamanho desse trem. Então, aqui a gente percebe que o trem é valorizado. Nós encontramos pessoas trabalhando lá atrás, na linha férrea, alguns caminhões bem lá beirando a linha férrea, e o pessoal trabalhando, acertando com certeza os dormentes, acertando os trilhos, e cada vez que eu vejo um comboio desse aí, no mínimo, deve ser o quê? Uns 100, 150 vagões, ou mais, né? Ou mais. simplesmente vai para lá e vem para cá o progresso do Brasil, tanto pelas carretas, como por esses trens aí, que eu acho muito, mas muito bonito mesmo. E mais um pedágio, gente, mais um pedágio. Eu dei uma pesquisada em um programa chamado Qualbe, se vocês vão viajar para longe, dê uma olhadinha nesse programa, esse ATP chamado Qualbe, ele mostra várias coisas, dentre as quais os pedágios e os valores, também mostra o caminho mais curto, o caminho mais longo, e eu estava dando uma olhadinha, entre sair lá de Limeira e ir até a Chapada dos Guimarães e voltar, passa de 50 pedágios, sem contar os valores absurdos do combustível. Tem gente que já está optando para colocar em seus carros gasolina, por exemplo, tem caminhonete que está sendo vendida e muitos estão comprando a gasolina, não está mais compensando comprar a diesel, está muito, mas muito caro, tem lugar que está um absurdo, mas a gente tem que fazer que não está vendo essa situação e simplesmente ir passear, pedir a Deus graça para ir e voltar em paz. Olha lá pessoal, as carretas passando tudo pela direita lá, sem parar, aquela luta que eu tive lá para trás para ultrapassar todas, eu tenho que passar aqui na cobrança manual, eles vão tudo embora, depois eu tenho que ir atrás e conforme eu vou chegando, passo um, passo dois, passo três, mas é interessante a ajuda que eles dão, eu fico impressionado. eles são muito gentis, eu vejo algumas coisas na internet de carretando deixando outra passar, jogando por meio da pirambeira, mas aqui o pessoal tem um filho gentil, colaborado bastante, isso é tão bom. Aqui tem aproximação. aqui aceita cartão, gente, tem lugar na rodovia que não aceita cartão, mas aqui aceita. Rapaz da frente aí tentou o cartão por aproximação, não deu certo, agora ele pegou, não sei se é o mesmo cartão e colocou na máquina, está lá fazendo o pagamento. Tchau. Tchau. O que é bom? É isso não é maravilhoso. Obrigado, bom trabalho, tchau E aí no alto, no alto Está fechando É um bom gravar Pessoal, estamos agora em Alto Garças, parece que eu vi ali atrás, eu acho que é isso mesmo, Alto Garças, então eu tenho que corrigir se eu errar, 40 km por hora na rodovia, e ali embaixo dá para andar um pouquinho mais, mas não compensa porque tem muita tartaruga, eu acho que é Alto Garças mesmo, o sol não muda nada, e venta muito agora nessa região, bastante, bastante, vento assim de tirar as coisas até do painel do carro, esparramar por dentro da cabine. Pois é Madalena, graças a Deus, chegamos bem aqui em Rondonópolis, onde moram alguns parentes seus, que bom, apesar do sol estar de frente com a gente, a gravação pessoal não vai ficar muito boa, porque o sol está bem de frente conosco, mas já chegamos aqui, viemos bem, a gente vem com muito cuidado, as rodovias nesse país não são fáceis de trafegar, ainda mais com uma única, sim, é um perigo, mas já chegamos em Rondonópolis, nós temos aqui alguns conhecidos, é, parentes da Madalena, na verdade, e aí nós vamos ver, temos também lá em Santa Elvira, a tia da Madalena, eu até creio que nós vamos para lá, não é Madalena, vamos para lá direto para Santa Elvira, né, vamos para lá, tem a sua tia que mora lá, né, vamos direto para lá, né, acho que sim. É, vamos para lá, está entardecendo, a gente chega lá, pelo menos vai tomar um banho, encontrar com sua tia, com seu tio, eu quero conhecer a cidadezinha que eles moram, pelo que eu observei é bem pequenininha, bem agradável, e depois a gente vai ver o que faz, né, temos que conhecer Cuiabá, nós temos que conhecer Chapadão, ou melhor, aqui é Chapada dos Guimarães, né, Chapadão é uma cidade lá para trás, Chapadão do Sul, não tem nada a ver, é Chapada dos Guimarães, e aí, Rondonópolis, nós vamos conhecer você também, uma cidade próxima, pelo que eu vi no mapa, é uma cidade próxima, uma cidade bonita, grande, aliás, eu estou surpreso com o Mato Brúcio, gente, muito surpreso, não vou dizer que eu pensava que aqui está cheio de macacos pulando de galangalho, e indo andando na rua, que eu sei que não é assim, logicamente não é assim, mas o estado que eu estou apaixonado, viu, Madalena também está gostando muito, porque pela primeira vez, estamos vindo para esses lados aqui, e vamos ver o que Deus tem para nós nas outras vezes, se assim Deus permitir que a gente venha a conhecer mais alguns lugares do estado do Mato Grosso.